Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo O Crime Não Compensa, a trágica história de Kellen e Estevam. Este é o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Ela foi sucesso na década de 90, cantora, compositora, jurada do programa do Bolinha, foi estrela neste mesmo programa. Uma artista nata, dona de um talento esplêndido, mas, infelizmente, não soube dar valor à vida gloriosa que tinha. Ela cometeu um erro gravíssimo e, após isto, sua vida se tornaria um pesadelo. Caminhos Errados e Uma Vida Trágica Vamos entender melhor. Segundo reportagem exibida no Balanço Geral na TV Record, foi narrado o seguinte Kellen e Estevam nasceram em Curitiba, no berço da arte. Seus pais eram circenses. Aos 18 anos, começou a fazer shows. Tinha tudo para ter uma carreira brilhante. Mas, aos 20 anos, cometeu seu primeiro erro. Começou a usar drogas. As drogas passaram a fazer parte do mundo de Kellen, que também começou a depender do álcool. Bonita, carismática, ela começou cantando solo, se apresentando em programas de TVs, shows em todo o Brasil e até mesmo no exterior. Mais tarde, formou a dupla, Kellen e Karina, cantando no estilo sertanejo. Kellen tinha tudo para ser feliz. Dinheiro, fama, saúde. Mas, em contrapartida, não soube dar valor ao que Deus lhe deu. Gravou discos, chegou a cantar no exterior, ganhando em dólares. Mas, em meio a tanta fama e dinheiro, ela cometeu seu segundo erro. Kellen começou a andar armada e a fazer assaltos em bancas de jornais, para suprir, assim, o seu vício em drogas e álcool. No ano de 1996, uma tragédia mudaria sua vida para sempre. Kellen contou que estava dentro de seu carro, possuída, então, pelas drogas e álcool, e acabou discutindo com uma moça no trânsito. Ela simplesmente sacou uma arma e atirou na moça, que, na época, tinha apenas 18 anos. Uma vida inteira pela frente, destruindo, assim, a família da mesma. Em seguida, ela foge, sem saber que tinha matado a moça. Movida, então, pelo consumo de drogas e álcool, uma semana depois, ela tentou assaltar uma banca de jornal, e entrou em conflito com o dono da banca. Entre brigas e socos, ela sacou uma arma e atirou no mesmo. Mas ele sobreviveu. A polícia, então, chegou e prendeu Kellen, e falou para a mesma que ela era procurada por assassinato dessa moça de 18 anos, que havia matado uma semana antes. O mundo de Kellen acabou. De princesa estrela, ela se tornou uma bruxa. Foi presa e condenada a mais de 40 anos de prisão. Este é um caso em que a justiça no Brasil prevaleceu. Ela ficou presa atrás da Grades, pagando pelo seu ato durante 23 anos, e foi solta em 2019. Segundo Kellen, na prisão, ela trabalhou como padeira, lavadeira, passadeira, e também escreveu músicas. Ela também disse, na mesma entrevista ao Balanço Geral, que arrependeu profundamente pelo crime que cometeu. Ela disse que todos os dias ela pede perdão a Deus. Kellen também pediu perdão à família da vítima. Ela se arrependeu profundamente pelo crime que fez. Ela relatou, Eu fui presa pelo crime que cometi, mas estou aqui viva. Mas esta família com a qual eu tirei uma vida, existe uma cadeira vazia, existe a saudade. Ela disse também que quer uma segunda chance, voltar a trabalhar e ter uma vida de uma pessoa normal. Ela ainda completou, Todos os dias eu coloco a cabeça no travesseiro e lembro do que eu fiz. Dói muito. Libertada das drogas e do álcool, ela sonha em voltar a cantar. Kellen hoje luta também para comprovar que é dona de um pequeno terreno, porém ela não tem os documentos. Kellen também relatou que este rapaz que aparece na foto, era um produtor e ele é o único que pode ajudar a comprovar que o pequeno terreno é seu. Porém, ela mesmo relatou que não sabe o paradeiro do rapaz, pois de toda a fortuna que ganhou, lhe restou apenas este pequeno lote. Esta foi a história de hoje. O crime não compensa. Que este vídeo possa servir de exemplo para você que está com sua mente desviada. Obrigado por se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Até o próximo, eu voltarei. Na descrição do vídeo abaixo, deixarei o link para quem quiser conferir a reportagem que foi exibida no programa Balanço Geral da TV Record. Até o próximo vídeo. Eu voltarei. E aí E aí Amém.